Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Para comemorar os 400 mil inscritos Vamos fazer hoje uma maquiagem que eu já fiz no passado, 9 anos atrás Na época que eu fiz, gente, eu achei que eu tava abafanes Uma maquiagem ametista, inspirada na pedra ametista Que tem aquele tom de roxo, de lilás E foi uma maquiagem que eu gostei muito de fazer na época Aí eu fui assistir agora e vi que não tinha mais nada a ver Tipo, o estilo e como que realmente seria essa maquiagem agora Traduzida para os dias de hoje Com estilo de esfumado, de pele mais coberta Porque realmente mudou muito a coisa Até eu mudei bastante, por sinal, né? Se você aí acha que eu mereço ter mais inscritos no canal Já deixa seu joinha Já marca sua amiga Porque a única forma desse canal chegar a um milhão Ter muitos acessos É você aí me ajudando e me divulgando Vamos embora comigo? Então, bora fazer um tutorial de uma maquiagem lilás, roxinha Sem parecer que você tem muitas olheiras Junto comigo, junto às suas coisas aí E bora Então vamos começar o nosso tutorial de hoje Para tentar refazer aquele make de anos atrás, meu amor Muito tempo Ó, apliquei o corretivo claro da Ricoste Vou espalhar com o dedinho mesmo A minha sobrancelha tem a micropigmentação Se depois eu achar necessário Aí eu dou uma preenchida, tá? Mas eu tô com a impressão que não vai ter necessidade, não Ó, é só pegar o corretivo Dar uma espalhada boa Vou até puxar aqui na olheira já Que aí já dá uma tampada geral Porque aqui, ó, a olheira é uma coisa que não falta Espalha Tudo nessa região já de olheira Deixa aqui secando É bom que vai ficar ainda melhor na hora que for fazer a pele, tá? Então, ó A ideia é fazer uma maquiagem bem ametista mesmo Bem roxinha, sabe? E aí eu tava procurando aqui E encontrei uma sombra da MAC Que eu ganhei do meu marido Que chama Marvel E eu dificilmente uso Porque eu tenho dó De usar essa sombra Eu tenho um apego com algumas coisas Assim, minhas Que eu sempre acho que Ah, é recordação É amor e tal E aí eu tenho dó de usar Mas hoje eu vou usar Ela é um roxo bem escuro Bem fechado, tá? Eu vou fazer só esse cantinho aqui primeiro Só pra ver se é o tom que eu quero É, é o tom que eu quero, ó Bem roxão mesmo Um roxão meio Halloween Por sinal E eu vou aplicar só no cantinho externo aqui Que é verdade pra gente reformular aquele make Aquele make tem um cantinho bem escuro Em roxo E depois tem o começo da pálpebra mais clarinho Eu não sei se eu vou manter tudo daquele jeito, né? Mas vamos tentar Ainda não vou começar a esfumar, tá? Eu vou depositar pra ficar bem roxão Nesse canto externo aqui E eu vou usar uma paleta Da Ruby Rose Chama Be Endless Lembrando que no site da Ruby Rose Usando o cupom Hashtag Andresa Goulart Vocês tem desconto, tá? E aqui tem uma sombra marronzinha Aqui embaixo Que ela é bem legal pra fazer côncavo E é isso que eu vou fazer agora com esse marronzinho Pra dar o efeito do esfumado Então sempre você pode usar o marronzinho mesmo Tem gente que usa o côncavo com roxinho Tem gente que usa o côncavo com laranja Eu amo côncavo laranja Eu acho que fica sensacional E eu vou esfumar até mais alto Pra aproveitar essa pálpebra grande Que eu tenho Se você tem pálpebra pequena Ah, não tem problema Faz a mesma coisa Deixa só um vãozinho aqui Pra passar iluminador, tá? Ó, o marrom Pincel bem fofinho de esfumar E já criou um efeito Né? Que delícia fazer tutorial Confesso pra vocês que é uma das coisas Que eu mais gosto de fazer aqui no YouTube Muita gente pede vlog E eu preciso realmente me destravar nos vlogs Gente Eu não tenho essa habilidade Acho muito legal quem tem Eu não tenho essa habilidade Mas vocês pedem tanto Que eu acho que eu vou começar a treinar Fazer mais vlogs Apesar de achar que o meu dia a dia É muito simples E eu acho que vocês Que tem uma vida simples Como a minha de rotina de mãe E de cuidado, sabe? De casa Meio que querem ver coisas diferentes Pelo menos é o que eu imaginava, tá? Posso estar totalmente errada Que eu acho que vocês querem ver vlog de viagem Querem ver vlog de outras coisas Porque ver a gente lavando louça Vocês também fazem, né? Não é? Mas eu sou tão normal quanto vocês Lavo louça, lavo roupa Limpo casa Cuido do Léo Faço tudo isso Tá, roxo Vamos continuar na maquiagem, né? Aqui tem um lilás, ó Bem lilás Mesmo Vou pegar... Opa! Vou pegar um pouquinho do meu lilás Pra fazer essa transição do ametista Aqui que eu quero aquela pedra ametista Bem... Pansy Bem aparecendo Roxinho Aliás, quem tem olho claro Ou castanho meio esverdeado Fica muito bem com sombra roxinha, tá? Parece que amplia o olhar também Quem tem um olho... Pro tom esverdeado Pode ser desde o verde mesmo O mel ou o castanho meio esverdeado Vai valorizar ainda mais seus olhos Agora eu vou pegar o outro lado do pincel Que ainda tá limpo E aqui tem um tom Que ele é um... Meio que um rosê Um ouro rosa, sabe? Vamos ver se vai dar certo aqui Ah, deu, gente! Vai ficar lindo E eu sou da geração que a gente usava maquiagem colorida E se achava Até nas novelas Lembra da malhação De uma menina que usava sombra amarela? E tem um tutorial dela aí no canal Antigo, gente E eu me divertia com essas maquiagens coloridas Olha que linda essa sombra Bem iluminada Vou pegar dessa mesma paleta A mais escura E só criar uma profundidade aqui de canto, tá? Volta com o pincel a esfumar E tira a marca Vocês vão ver que a proposta é bem parecida Com aquela que eu fiz há nove anos atrás Mas com o acabamento e o estilo Um pouquinho diferente, né? Pouca coisa Pouquíssima coisa, minha povo Pouquíssima coisa Ó Esfuma E agora eu vou pro delineador Eu vou usar um delineador em gel Esse aqui, a marca dele é Nina É uma maquiadora argentina Que tem a linha dela E ela chama Natasha Nina Ela tem umas coisas bem lindas, tá? Bem lindas mesmo Deixa eu pegar um outro pincel aqui E eu vou aproveitar e vou iluminar aqui em cima Vou pegar o mais clarinho aqui da paleta Que é meio iluminada Dessa paleta da Ruby Rose Só pra dar um efeitinho aqui em cima Ah, já ficou bonito Acho que tá ficando bonito E essa delineadora em gel Ele já vem meio com o pincelzinho Eu vou aproveitar pra passar Já aqui Pra deixar bem certinho, tá? Só puxar o espelho e vai mais perto de mim aqui Pra eu não fazer caca Preciso colocar um pouquinho de diluidor nesse Nesse delineador em gel Que ele já tá meio que dando uma secada É normal isso acontecer, tá, gente? E algumas marcas O diluidor que eu mais gosto É o da Criolan Aí dilui Volta a ficar bem pretinho Até tem um delineador da Inglot Que eu tô precisando fazer isso A Inglot também tem O diluidor dela Se não Seca, gente Vai indo, bichinho seca Vou usar uns cílios Grandão aqui Que eu comprei lá No site do AliExpress É onde eu comprei a maioria dos meus cílios Gente, sai bem mais em conta Tem cílios bem legais lá Tantos de Magnético Tudo mais Aliás, eu fiz o vídeo do Magnético aí Tô apaixonada no Magnético Mas hoje eu não vou usar ele não Vou usar esse aqui mesmo Não vou usar o Magnético Mas esse aqui Ele tem um efeito bem cheião também E a minha cola favorita É da Atelier Paris E eu compro de uma moça aqui de Tajubá Que chama Janaína A Janaína vem de maquiagens também E eu sempre pego com ela A cola da Atelier Paris E ela também tem desses cílios aqui Pra vender Quem quiser Pode comprar com a Janaína Olha que cílios bafo Aquele cílios bem cheio Vou colar ele bem certinho aqui Ele é bem cheio Então ele é mais pesado Aí ele demora um pouquinho mais Pra secar e fixar Mas já que fica Vamos pôr o outro Então vou preparar minha pele agora Eu vou usar a base Da Pausa para Feminices E o corretivo da Ricoche Na cor Beige Claro E já volto rapidão, tá? Ó, apliquei o corretivo Beige Médio Olheira? Nunca tive, viu? Né, né? E pra selar tudo isso Eu vou usar um pó translúcido Que é o pó da Candice Berenice Que ele chama Instamatte E o que eu gosto dele É que ele é cor de rosa Vocês estão vendo? Ele é cor de rosa Então pra quem tá muito amarela Da base muito amarela Ele dá uma neutralizada Fica muito bom E ele não Se eu não me engano Ele não reflete na luz do flash, tá? Eu posso até colocar Quem tem pele mais oleosa Pode colocar um tantinho Deixar secada Uma selada boa E depois tira, tá? Fazer bem seladinha Aqui na minha olheira Porque a minha olheira tem Umas linhazinhas de expressão aqui Senão Fica tudo marcado E pele é vida, né, gente? Vai Já ficou bom Agora eu vou pegar Uma paletinha de contorno Tem uma aqui da Ruby Rose também Lembrando do cupom Hashtag Andresa Goulart, ó Chama Perfect Me Perfect Me Ó Essa daqui Vou pegar um pouquinho Ainda mais escuro Fazer um contorninho básico aqui Gente, eu tava assistindo O meu vídeo Antigo Como meu rosto mudou, né? Mas também A pessoa Ganha peso Faz bariátrica Depois tem filho E nove anos, né, gente? Muda muito Essa fase do rosto dos Dos vinte aos trinta E tralala Igual eu tô agora Mudou bem o meu rosto Mas tá bom Tá bonito Tô feliz Vamos pegar aqui também Um blush Também da Ruby Rose Da Sunset Highlighter Vou pegar o Dark Sunset Aqui, que é um rosinha E ele é meio iluminado É um rosinha bem iluminado Por sinal E eu adoro iluminador Gente, gosto Quando eu quero que fique mais iluminada Eu até uso o pincel molhado Mas hoje eu não quero mais iluminado Que isso não Assim tá bom Agora vamos finalizar o olho Provavelmente naquela época Eu usava lápis preto no olho, né? Bem provável Deixa eu pegar o lápis preto Vou usar o lápis da Ruby Rose Com muito cuidado Ao colocar o dedinho na pele Para não marcar demais a pele, né? E eu vou usar um pincel pequenininho E vou voltar no tom do roxo Que eu usei em cima Para esfumar Para esfumar esse lápis E dar aquele acabamento de make profissional, né? Aliás, quanto mais esfumado embaixo, gente Mais bonito fica E mais disfarça As olheiras A gente tem uma impressão que não Mas na verdade Aí você valoriza o seu olho Mais Olha Como esfumado embaixo Fica muito melhor do que sem esfumar Então pega o tom que você usou Em cima Eu tô usando aquele primeiro O roxinho mais clarinho Vai esfumar bem Eu ia pôr glitter Mas eu acho que vai ficar um pouquinho demais Vocês não acham? Apesar que a pedra ametista brilha, né? Não sei, gente Tô pensando ainda Tô bem roxinho aqui embaixo E roxo embaixo Sem deixar com a olheira maior Não é? Aquele lápis, né? A olheira é outro tom de roxo Não é verdade? Faltou eu fazer o contorno do meu nariz Que eu tenho hábito de fazer o contorninho do nariz, gente Eu acho que fica bem bonito Por mais que o seu nariz seja até pequenininho Desenhadinho Ele Fica mais desenhado Assim Fica mais Bonito mesmo Ó É só um detalhe Que faz ele parecer todo mais Mais desenhadinho Agora vou passar a máscara pra cílios Eu vou usar a máscara Da quem disse Berenice Que chama volume Alonga, curva, define Chama máscara divina Vou aplicar só de leve Que só pra juntar os meus cílios nesses postiços E na boca eu vou usar Um lápis que chama Marrones Da Candice Berenice Esse lápis tá até Ó, tá até pequeno já Porque eu uso ele Bastante Tanto Em mim Quanto nas clientes Porque eu acho que ele fica Bem bonito Assim O desenho da boca fica bonito E eu gosto de fazer esses tracinhos Assim ó Porque parece que o lábio tem mais volume Tá E o gloss Incolor da Ricoche Ó Não testado Em animais Tá Vale a pena Tipo Reforçar isso Sempre Que eles não testam Mesmo Ai gente Esse gloss de nil Ele é lindo Então é isso Esse é o meu make Refeito De nove anos depois Pra comemorar esses Quatrocentos mil inscritos Espero que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Que vocês também gostem Dessa vibe De vamos voltar a ser colorida Vamos Então Um beijo Até a próxima Se inscrevam Nesse seu comentário Suas sugestões Se você gostou desse vídeo Se você quer outros vídeos De tutoriais Assim Refazendo um tutorial antigo Qual que você quer Me conta aí O que a gente faz Tem um bem arco-íris Bem pavão Que eu acho que Vale a pena a gente tentar Que tal Beijo Tchau 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 Tchau